Música Tá pensando que eu sou menino Essa água tá pra navegar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Essa água tá pra navegar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Essa água tá pra navegar Chivanalá pala com Pala com, Palagoes- Niye Vanalá pala com Palaga com, Palagoes- Niye Franala pala com Palagoes,iping Paralá, Paralá, Paralá 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Tchau. 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 Oye, esto se está quemando. Cuidado, te quemas. Oye, cuidado. Te digo que te quemas. Cuidado, te quemas. Cuidado, oye que te quemas. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 yes, somebody making a try yes yes yes, somebody making a try yes, somebody making a try Sim, sim, sim. É isso aí! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 A voz de México y la voz romántica en las percusiones. E temos um Pana Loco! Sonsito! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.